Eu tive essa oportunidade de fazer esse curso através do SISUTEC, achei algo muito importante para mim, porque eu antes não tinha tido nenhuma oportunidade de fazer algum curso técnico e eu queria me especializar, queria fazer alguma coisa nova, diferente. Trabalhava no comércio, achava uma coisa bem cansativa, muito estressante, além de algo que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento necessário para isso, e eu queria algo que eu realmente tivesse conhecimentos e habilidades para executar. Aí eu dei entrada nesse curso, comecei a fazer o curso, adquiri conhecimentos novos sobre a área, que eu já achava interessante, já tinha ouvido falar, e através disso eu consegui um estágio, já estou estagiando na área, estou fazendo, aprendendo novas coisas, no estágio a gente começa a aprender coisas que na prática, que no conhecimento teórico a gente não tem, então a prática tem tornado melhor, mais fácil, a aplicação desse conhecimento, e eu acho que isso tem contribuído bastante para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, e eu estou alcançando os objetivos que eu queria, mudar de área, mudar de rumo, ampliar meus horizontes e ter novas oportunidades de trabalho, que era o que eu realmente desejava.